Gente, agora são 5 e 11 da manhã, super cedo. Eu acordei, gente, 4 horas, porque eu não queria me atrasar, porque o nosso ônibus está marcado para sair 6 e meia. Para chegar à fábrica, a Tapoeia vai levar mais ou menos 1 hora e meia. Então, assim, eu não queria me atrasar, a minha empresária daqui a pouco vai passar para me pegar aqui, para a gente ir até o encontro do ônibus. O look que eu coloquei é o look de todas as líderes, que é essa blusa preta aqui com o nome Tapoeia, calça preta e sapato preto, tá? Então, vocês vão ver que nas imagens as líderes vão estar com esse uniforme. Estou muito feliz porque estou levando uma consultora minha que conseguiu se qualificar, inclusive ela tem canal no YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o canal dela. Coloquei alguns acessórios aqui, bastante coisa, né? Que eu gosto bastante, sendo que eu acho que eu não vou poder ficar, porque ao entrar na fábrica, eu acho que a gente vai ter que tirar tudo. E também a gente faz um lanche no ônibus e eu estou levando também pão doce, enfim, para o lanche e todas as líderes vão levar alguma coisa para o lanche. Então, eu vou estar mostrando para vocês no ônibus, a chegada da fábrica, tudo. Então, fica ligadinho até o final. Gente, vou mostrar aqui para vocês o que eu vou levar de lanche, tá? Coloquei na caixa de 4.3 litros, é um café da manhã que a gente faz. Aí eu comprei esse pão doce, estou levando a faquinha Tapoeia para a gente poder cortar. E também uma manteiga, também estou levando aqui para nosso lanche. Delicioso! Gente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês são esses reconhecimentos aqui, tá? Essa sacola aqui, né? Esse saco rosa, são todos os reconhecimentos da minha consultora Salete. Como ela mora longe de mim, eu estou aproveitando e saindo da fábrica para já levar tudo, né? Desse mês aqui para ela. Então, tenho certeza que ela vai amar. Vou tirar altas fotos com ela. Quem quer aparecer na Globo? Vai ficando aí! Como de Rosane! Gente, muita emoção aqui na chegada da fábrica. Olha a minha amiga aqui, líder linda! Estamos muito felizes para essa oportunidade aqui. Eu acredito que é a primeira distribuição a visitar a fábrica pós pandemia, né? Depois do incentivo tapaué. Vamos esquecer de me comer um... E eu acredito que é um... E aí? E aí? E aí? E aí? Aplausos Aplausos Você usa o máximo de sanguinhos Não tem nascimento Não, não, não É outra forma E não tem uso Não tem uso É outra forma O máximo de sanguinhos A quantidade de pigmentos Tem e está muito menor Você vê o grama de pigmentos Quem tem que supe lá A quantidade de segmentos é muito menor, mas a quantidade de segmentos é muito menor. Então, a quantidade de segmentos é muito menor. É só fazer o que foi formato e funciona ali. Tá vendo? Essas preformas vão se transformar mais a frente no maquiagem de surco para mostrar pra vocês. Essa preforma é injetada aqui e tem que passar por um tempo de 24 horas para depois se encontrar no maquiagem de surco e se transformar no maquiagem de surco. Essa é a pressão. Cada pressão vai de forma. Então, a gente tem tudo. É a pressão, é a pressão. É a pressão. É a pressão. É a pressão. Nosso processo interno faz uma pressão. E essa pressão para depois trocar. Tem outro processo que você vai receber aqui. Tem essa pressão. Essa é a pressão. Também é a pressão. Então, aqui, essa máquina de fechar. Essa é a pressão. A gente vai fornecer. Aquela garrafolina que você recebeu. Passa por esse processo. A gente vai ser encontrada para a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma nova linha que a gente está fazendo certo. Porque é o nosso tempo. Neste lado, de baixo para lá. Catear. Tem cozinhos. Tem todos. Aqui tem feijinhos. Aqui tem arroz. E outros pares. Aqui tem peixe. Outros parques. A gente está dando uma olhada aqui agora. A gente está dando uma olhada aqui. Olha que interessante. Tem que ser o quê? Tem que ser cinco estrelas todo mês. É isso? Ah, minha filha. Tem que vender muito. Acho que é tipo cinco estrelas. Todo mês. Isso aqui vão... As peças com as plaquetas. Então, aqui as galetinhas têm as plaquetas com as cores. E cada plaquetinha dessa é uma cor diferente. Aí a gente tem as cores mais comuns. Por exemplo, o branco. É, super caixa. A pink glitter, né? A gente tem a ver aqui também a rostinha pink glitter. Aqui é só branco e rosa. Laranja e vermelho. Amarelo. Verde e azul. Aqui são só verdes, né? Aqui são azuis e rostos. E aqui... Precisa uns tons mais especiais, né? Mais diferentes. Aqui a gente tem a Sandrinha. Estela. Estela é a ligadora do turno. Obrigada. Sandrinha é a segunda em comando. Prazer. Aqui as meninas estão... Sejam bem-vindas. Obrigada. Aqui as meninas estão verificando o peso da peça. O peso a gente controla isso. Tipo, a gente tem uma variação de 1% de peso pra cima e pra baixo pra verificar se sai do peso e a gente já sabe que pode ter algum tipo de problema de encaixe. Se tá muito pesada, quer dizer que a peça cresceu muito, então pode ficar frouxa. Se tá muito leve, quer dizer que a peça cresceu um pouquinho, então ela pode ficar apertada. Então a gente tem um controle de peso e de tempo que leva pra peça ser injetada pra poder fazer esse controle de encaixe sem nem encostar na peça. Então baseado nessa condição a gente já sabe mais ou menos se vai ficar bom ou ruim no encaixe. Aqui a gente tem as pecinhas que a gente faz o teste pra verificar se tem algum tipo de rachadura, se tem algum tipo de vazamento, algum tipo de corte na parte interna do encaixe, que também pode causar vazamento, né? Então precisa ter umas peças aqui meio arrebentadas. Aqui a gente tem o nosso armário de amostras. Cada vez que a gente produz algum tipo de produto, a gente separa uma injeção, que a injeção é a quantidade de peças que sai da máquina de uma vez só. A gente separa isso e deixa aqui no armário. Então aqui dentro tem um pouquinho de carne. Quero o armário dele. Tô precisando dele. Ah, em casa deve ter um quase igual a esse aqui. Não, não, não. Ah, então. Tá vendo? Só o armário, só o armário que eu quero. Pra encher. O armário pra encher te dá power. Eu não tenho mais espaço. Aí tem peças aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem peça pela em cima, tem peça aqui embaixo também, ó. Aqui também tem mais peça. Nossa! Tem mais aqui também. Tem peça, porque é uma amostra de cada coisa que a gente já produziu. Então assim, a gente já produziu 500 produtos diferentes e a gente tem 500 peças diferentes. Aí, pra lá a gente estava. A gente estava no horário da manhã, que vai de 6h até 6h da tarde. E aqui a gente tá no horário da noite, que é de 6h da noite até 6h da tarde. Então a gente faz os testes durante o dia inteiro, sem parar. Pra gente ver se está tendo algum tipo de problema durante a produção. Vamos tentar dar uma espalhada aqui, até mais ou menos ali aqui, pra gente poder olhar aqui o teste de encaixe. Pode tentar. Se a gente verificar que tem algum problema, a gente pega as amostras e testa de novo. Porque às vezes pode ter sido, por exemplo, ali na teste de encaixe. Na hora de encaixar, o espetor pode ter encaixado errado, ele pode ter encaixado direito. Aí, dá aquela vazadinha e vai lá. Pega nada da amostra e testa de novo. Se der problema de fato, vai verificar se ele tá com resistência. A gente vê aí por aí, o pessoal sobe na peça, passa com o carro em cima. Ah, é verdade. Ela bate com o martelo. Joga de edifício. Gente, pelo amor de Deus. Não faz isso. E sabe que na maioria das vezes não vai dar problema, mas se der problema, não é legal. Então, aqui ó, pra fazer o teste, a gente tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo, questão de segurança, pra o operador não tá aqui com a mão, apertar um botão e acertar a música dele. Então, eu vou apertar, vai fazer um barulho bem alto. Então, um, dois, três e... A gente, geralmente, bate três vezes na peça e ela não pode craquelar, não pode rachar. No máximo, pode acontecer de dar uma arranhadinha, porque bate, né? Mas ela não pode ter nenhum tipo de dano, rachadura ou craquelada. A gente tem que passar pra frente, pra forma de trás, ela deveria também. É legal, né? Adorei! Bota as peças aqui pra ver se ela vai deformar e leva pra aquela menina que eu falei pra... Coloca ali, vê se ela deformou, se tem algum problema. Isso é pra gente verificar se, depois que eu vou esquentar no micro-ondas, eu vou botar na geladeira, botar no freezer, se eu vou ter problemas pra encaixar. Porque, ah, eu botei no freezer, quem já bota no freezer? Aí, o produto, a tampa encolhe, não encaixa mais. A gente faz esse teste pra ver se esse tipo de coisa não vai acontecer. Aqui, a gente tem a banheira, tá? A banheira, a água, a água... Nossa! Aqui é um teste de água quente que eu falei. A gente bota aqui na água quente, deixa 3 minutos e leva pra lá pra ver se a peça não vai deformar e nada. Então, aqui, o pessoal tem que dar luva, porque a água tá aqui bem quente. Essa aqui tá um pouco. Essa aqui tá 65, é pra um outro teste. Nossa geladeirinha, pra fazer os testes de baixa temperatura. Tanto de freezer quanto de bar, de geladeira convencional, normal, sem serviço, né? Isso é uma máquina de lavar industrial, que é pra fazer o teste das peças gravadas. Eu acho que a gente tem que ter essa aqui por um monte. É, tem umas pecinhas aqui. São os testes pras peças gravadas e é pra verificar se durante a lavagem, porque todo mundo tem uma máquina de lavar em casa. Sim, eu tenho certeza. Se você vai lavando, 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 você não vai saindo na máquina. Essa é igualzinha. É uma máquina industrial que é um pouco mais... Igualzinho. Bota na máquina de lavar roupa também que resolve. Então, a gente tem uma máquina dessa que é um pouquinho mais agressiva com o produto pra verificar se não tem problema. Então, aqui a gente bota na segunda-feira e na segunda-feira da semana seguinte que o teste acaba. São 125 ciclos de uma hora a cada ciclo. A gente vai virar comida, espero que não. A gente vai virar maneira que é normal. Claro, sim. Não colocar em menos. É, eu vou colocar em menos. E aqui, pro final, a gente tem o teste de solvente, que é um teste pra espécie de policarbonato. A gente tem uma solução aqui que é altamente agressiva, como o policarbonato. Então, a gente pega ele depois da máquina, bota aqui nessa solução, três minutos. Se depois de três minutos o produto começar a ficar quebradiço, ele começar a soltar pedaço, quebrar, trincar, porque a azeite é reprovada. Tem que ir lá na máquina pra verificar. Esse teste aqui simula a ação do tempo durante dez anos no produto. Então, a gente tem três minutos aí. Vai ter a precisão da vental, óculos, máscara, luva. Se cair na pele pode acabar por causa de muitos experimentos. Então, tem toda uma proteção pra poder usar o produto e verificar se o policarbonato tá ok ou não. E no final aqui a gente tem mais de cinco dias, dez dias, desce e a gente faz a manutenção aqui dentro. Então, a gente limpa, a gente engraxa, a gente verifica se tem algum problema. Em contato com a qualidade, a gente verifica se a qualidade apontou algum defeito que a gente precisa melhorar. E aí sim, se a gente tiver condições de fazer internamente, a gente faz. Se não tiver, a gente manda pra São Paulo. Fazer uma solda laser, fazer um reparo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma. Alguma? Esse molde? Alguns moldes, como tem um volume de venda muito grande, a gente baseia aqui no Brasil. Mas não quer dizer que se um país precisar, ele pode nos emprestar esse molde, tá? Geralmente a gente, moldes que tem alto volume, a gente tem dois, três moldes. Então, depende do marketing, por exemplo, se o marketing estrutura que vai vender 200 mil peças, o PCP calcula que precisa de 20 a 30 dias pra poder produzir. Então, tem todo, por exemplo, agora, nesse momento, a gente tá discutindo o vitrine 4 de 2023, né? Pra fazer toda a programação, quanto tempo esse molde vai ficar na América, quanto tempo vai ficar na China, e também os moldes que vão vir pro Brasil, pra nossa revista, pra nossa vitrine, tá? O que mais, pessoal? Essa é a única fábrica do Brasil. Essa é a única fábrica do Brasil. Tá? Vai ter molde do Brasil agora? Provavelmente sim, espero que sim. O que mais, pessoal? Pode perguntar. Quanto tempo foi aqui no Brasil essa fábrica? Quanto tempo? Aqui no Brasil. Tempo aqui. Aqui no Brasil essa fábrica tá há 47 anos, tá? Então, essa fábrica veio aqui, não tinha essa estrutura, e aí ao longo do tempo a gente foi melhorando essa estrutura, mas sempre teve cuidado com os moldes aqui. Então, a gente sempre importou aqui os moldes, sempre fez uma... Argentina, por exemplo, não tem uma fábrica de injeção com a nossa estrutura. Quando eles precisam do molde, a gente manda o molde, só que eles terceirizam a injeção lá, tá? Não tem uma fábrica específica de injeção, mas a gente envia o molde pra Argentina também. Aqui então faz todos os processos, né? Desde receber a matéria-prima... A gente recebe o molde, a gente prepara, recebe a matéria-prima, recebe, faz todo o layout da embalagem, como vocês devem receber lá embalagem, a gente injeta e pra frente vocês vão conhecer o processo de separação, processo de inspeção, até a distribuição que vão chegar lá na distribuição, na casa de vocês. Então, esse tipo de molde aqui, ele é um cold runner que a gente chama, ele injeta por aqui. Ele tem um canal de material aqui, aonde eu distribuo pra todas as cavidades. Esse aqui é um canal frio que a gente fala. Já esse lado aqui, ele é um canal quente. Então, a injeção é no centro do produto. Quando vocês pegar o produto, vão ver que tem um dião de 1.8 aqui. Nesse caso... Nesse caso aqui, o ponto de injeção é nessa extremidade aqui, ó. Nessa extremidade aqui, ó. Legal! Esse é um material PBT, né? Ele tem fibra de vidro e esse material aqui é um policarbonato. Que brilho! Pode pegar o nada de alto brilho! Tá lindo! Esse aqui é um colobinho, né? Esse aqui é um colobinho, né? Acho que é um colobinho, né? Esse aqui é um colobinho. Esse aqui é um colobinho, né? Não sei! Eu acho que é esse colobinho, mas é outra cor, né? É! Isso! Muito lindo! Vai entrar no bolo, nesse bolo, nessa forma aqui, e aí vai feita o surdo. Ela que sobe tá dentro da forma da minha marca. Essa aqui a gente tem a de 10, a gente tá vendo aqui na bolo. E a gente tem duas marchas. A outra máquina vai entrar, é a máquina que tá aqui. Gente, aqui está sendo produzido O incentivo de atividade Que lindo Que lindo Que lindo A garrafinha pequenininha De outro pote Cada pote sai em média mais ou menos 60 produtos A gente tem que lembrar de todo o vitrine Nesses outro pote A gente pega conforme o tamanho de peça Pensamos já na cubagem da caixa As peças maiores A gente coloca em cima E elas aí sendo montadas De uma forma meio que arrumada Então quando chegar no final Não tem dificuldade para poder testar E dar algum problema no produto Investe em uma caixa rapidinho Uma caixa O sistema ele pega aqui O pedido de vocês E emite essa etiqueta O que ele faz? Aqui sai a rota O número da distribuição O nome, data, local O nome da consultora Ele entende tudo O que foi comprado Dentro do pedido E vê qual é a caixa Que vai realocar Essas peças Qual é a caixa que comporta melhor Aí ele sai aqui Caixa aqui O nome da caixa Sai caixa extra grande Sai caixa média Caixa mini Caixa pequena Às vezes acontece também De vocês comprando de grupo grande Que duplica a caixa Fica uma caixa grande Uma mínima E o ciclo Botou essa caixa na esteira Ela desce E tem um sensor no computador Que passa nesse código de barro Assim que passa A gente lembra uma lista Na frente E tudo que tem que colocar Cada pessoa coloca a sua peça Passa Dá baixa na sua esteira E a caixa segue E vai pro próximo Nossa que legal Tchau Gente Finalizando a nossa visita À fábrica Quero mostrar pra vocês O que que eu ganhei Eu ganhei essa eco De 310 ml Na entrada Tá Eles deram pra gente Poder colocar água E tomar água Né Olha que linda E ao final A gente ganhou Esse kit aqui Na decoração Limão siciliano Foram dois copos Essa ilumina Aqui menor Tá E essa ilumina Maior Gente Eu confesso Que eu amei Os presentes Por quê Veio nessa sacola Aqui ó Tá Na nossa sacola Tá Eu amei bastante Porque eu amo Essa coleção ilumina Tá Ela é lindíssima É E eu não vou vender Vou ficar pra mim Tá Então assim De recordação Pela minha ida A fábrica Tá É Outra coisa Me impressionou Bastante Gente A questão Da qualidade Da limpeza Da fábrica Enfim Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece Do meu like E também De se inscrever No canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Música